e aí galera vou mostrar pra vocês um negócio que aconteceu aí né com a cena aí que eu dei uma freada aí aquele bancozinho ali veio pra frente aí quebrou os pino tudinho bicho aí sendo que eu não mostrei fazendo né porque alguém tem que segurar a câmera pra eu só dar sabe mas ficou funcionando tudo vou mostrar pra vocês aí a cena mas ficou de boa ficou funcionando tudo então galera vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do Junior Viana passando o som sim mas a ideia desse vídeo não é eu fazer um carro blog uma coisa dessa não a ideia desse vídeo é trocar ideia com vocês e aí como é que tá o canal vocês estão achando bom assim um vídeo meio misto ou as vezes eu falo um pouco sobre manutenção que até que tá faltando aí eu fazer pra vocês eu ainda não tive tempo de botar o som aí e filmar aí fazer alguma manutenção alguma regulagem assim do início até o fim né mas eu vou fazer vai ficar bacana vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês eu tô prometendo mas vai sair então e esse quadro semanal dos inscritos que vocês estão achando aí desse rolêzinho que eu faço filmo com a galera que vocês estão achando aí então vocês comentem aí o que vocês mais gostam aí eu vou dar mais prioridade sabe aí vai ficar bacana o rolê as coisas aí nesse mesmo vídeo vou mostrar também a fleiragemzinha que eu fiz lá com o módulo que quebrou porque comigo é assim meu irmão eu dou um jeito tudo eu não mando consertar não tava na garantia mais 200 pau o módulo daquele eu vou mandar para garantia para ficar sem som eu dou um jeito soltei na placa ficou bom ficou bom olha olha bem então eu quero que vocês comentem aí que vocês estão achando dos vídeos sabe é tô sem suporte improvisando aqui com a mão posso levar até uma multa mas e eu tô dando sem cinto aqui que aqui é onde eu moro não é pista não sabe o máximo que pode andar aqui é vinte quilômetros por hora quarenta quilômetros por hora sabe então é deixa aí nos comentários não esqueçam de avaliar o vídeo vou deixar umas cenas aí de um de um de uns dias que eu faço aí que tá ralando o carro e tal testando a câmera testando o microfone da câmera sabe e eu gostei né eu gostei dessa câmera aqui sabe é bacana galera vamos botar outra música aqui bacana para vocês que gosta do som do motivo da bagaceira vamos lá e aí galera mandaram botar aqui claudinei e juliana eu achei uma música que ele tá tocando aí do mc troinha vou botar aqui para vocês e aí e aí o e e e E aí galera a manutençãozinha aqui aconteceu sabe passa um cachorro na frente do carro bicho aí que acontece quebrou isso aqui vamos ver se vai focar focou tá vendo aqui nessa partezinha aqui deixa eu acho que tá vendo aqui ó quebrou aqui eu sou dei acabou quebrando tudo aqui cachorro passou na frente do carro que dá uma freada aí como o banco ele é bipartida um lado de cá um pedacinho lá os dois eu vou mostrar para vocês lá e não aguentou o negócio eu comprei umas ferramentas vinha lá para botar para não acontecer mais isso aqui é a placa do sd e os capacitorzinhos do sd 400 da som digital infelizmente os rca esticou e saiu estourando tudo é foda vamos fazer o que né acontece mas eu acho que vai funcionar agora sim eu acho que vai funcionar só foi soldar aqui quebrou o pinozinho isso aqui ó infelizmente não vai dar para usar mais lá cola cola muito bom aqui faz até a propaganda para vocês não vem nada eu vou fazer olha aqui ó super bonde perto dessa aqui é nada ok cola sapato é tipo super bonde ela sabe bicho é bom bicho vamos lá galera é o seguinte olha aqui ficou meio tronchinho esse e esse mas não tem problema não aqui ó mas o problema foi isso aqui olha o que acontece esses cabos que eu tirei até um negócio aí ele puxou e esticou mas por que tá acontecendo isso porque esse banco não é para estar muito na frente aí o pessoal anda no meu carro e bota o banco lá na frente eu fico perto da vida aí ó o que aconteceu deu uma freada aí o meu cinto de segurança do banco é isso aqui agora ó aí essa é essa gambiarra que eu fiz aqui pra encaixar aqui ó tá vendo aqui eu encaixo aí não aguentou aí soltou pá agora eu vou fazer comprei eita deixa eu soltar de novo para não quebrar comprei essa paradinha aqui aí vai ficar travado aqui na caixa agora eu quero ver esse negócio descer né vou fazer o teste para ver se está funcionando o módulo agora agora eu quero ver eu quero ver se esse banco vem para frente o que eu botei aí ó o ruim vai ser trabalhoso para tirar mas o que eu vou fazer depois quando tiver tempo mesmo vou pegar eles vou botar do lado da caixa e vou pegar um gancho entendeu aí fica bom acima aqui ó fica preso quero ver eu vou botar mais rca né cigarro e aí galera mais um dois jogos aqui do canal do exato o jogo de rodas está lá desgraça comentário aí não fico diga olha e vende só dá uma merda cara vou ver se eu botei um joguinho de rodas melhor entendeu agora vou dizer quem é o culpado quem é o culpado aqui hein quem é o culpado vou tomar outro banho vai tomar outro banho e quem falou vai partir dois corpos não ocupa o mesmo espaço nunca viu nem de perto o nosso abraço quer saber que se dane esse povo todo o nosso amor não precisa de bateria o nosso jeito todo vem pra tudo certo vou tomar um trato no carrinho verde deixa a gente quieto entendeu fazer o que é se aquelas nossas brigas são perfeitas o que a gente sente está acima de qualquer suspeita se a gente está bem não deve pra ninguém deixa nós respeita-se respeita-se é aprovada vou ter suspeita tá ligado é isso aí eu boto já agora é meu irmão dando aquele trato tem que dividir as tarefas né moral é o bombado é o ombro do cara tu é doido cara vai estar com uma tarefa vou fazer um teste aqui com o fone porque um inscrito falou que fica melhor vamos lá vou na vida de solteiro preparado pro gato hoje não partiu meu coração ai meu coração mas meu amor o grave da vulcano eu acho ela mais forte e longe do que perto se liga perto desaparece um pouco vei você fica mais longe o grave é mais no peito deixa eu começar aí sai de busca eu prefiro o grave de longe eu prefiro o grave de longe eu sei outro eu prefiro a gente foi ficar ficar de repente o papio acendeu bebi todas e fiquei bebo tudo aconteceu dentro do banheiro escuta só pegava no cabelo dela chamava ela de piranhona pegava no cabelo dela chamava ela de piranhona De lá dela toma, vai De coste ela toma, em frente ela toma Toma, 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 toma De lá dela toma, toma, toma De lá dela toma, 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 toma De frente ela toma, de lá dela toma De lá dela toma, 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 toma De frente ela toma, em coste ela toma De lá dela toma, toma, toma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha só o que aconteceu com o meu carro, quebrou a mola. Ei! Olha o filme a gente dentro. Ei! Ei! É por canal. É por canal. É por canal. Está cheio aqui. Tem outra pessoa ali? Ixi, meu Deus. Lotação. Lotação esgotada. Por isso que não dá, pessoal. Dá para tirar o banco de trás.